E aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei mano, negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like mano Fala galera, beleza, aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito, eu tô caralhinha, eu tô aqui de foto, papai, na MC5 Parei aí durante um mês praticamente, porque eu tava focado em um concurso, já passou o concurso, já fiz concurso, então pode faltar a jogar os jogos, papai E pode faltar a gravar, então, o primeiro vídeo aqui na falta é chocando o MC5 aqui, vamos tentar a sorte, papai, tem esse tal de estilo da sorte aqui Se a gente ganhar, a gente vai ganhar essa amatura aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa amatura aqui, a amatura super fusileiro, papai É a divisão 5, essa amatura que é muito top, eu já canhei o capacete, porque eu fui no estilo Kratis, sempre tem o estilo Kratis, né Eu já fui no estilo Kratis, que eu canhei o capacete, agora para lá, para tentar, se a gente tem a sorte, canhar amatura completa aí E só tem 12, 2k por 2.5 K praticamente, né Se amo é aqui, se for para mor ca mão, não bora lá, para lá, para lá, para lá para mal outro, para mal outro Tem que ser rápido assim, ó até ganha, mas ruma... opa, ganhei as pés, ó Ganhei as pés, agora falta uma estusa, para tomar coitado aqui de score aqui tomar cuidado que eu te falei para General não tão agora para frente para frente para frente para frente para frente para frente isso papai isso ganhou eu douso o topo super f Hill só o pele falta só o braço eu tenho então um ponto 81k para fui pr versuchen provoca sem raça a mão com essa meta aqui Olhar, não sei o que Equipamento de capecinha pra gente quiser trocar Mas porra lá, mano Eu tenho 1.36k Bora tirar esse 650 aqui Vem o praço, vem o praço Isso, isso papai Que é isso, mano Ganhei, eu nem acredito Caralho, eu ganhei o praço Eu ganhei a matura Olha isso, mano, o próximo seria 1000k Tiago, assim, eu não teria como Eu ganhei no último tiro Que eu era capaz de ganhar Tá aqui a matura Finalmente eu tenho a matura que presta Papai, olha isso A matura super fusilheiro Que aí, olha aí, mano, a diferença A matura super fusilheiro pra canata Canata a divisão 4 Essa aqui, mano, tem 35% de redução de titano Para a canata Tem que respeitar, macho Deixaria, era toda equipada Não, deixava fosse conjunto mesmo Essa outra aqui Tem a etéreo, eu acho que eu deixava a etéreo Tem a etéreo e a crutão Vou deixar esses dois Mas primeiro deixar o etéreo, né Ó, o etéreo, nananana, nananana Esse aqui mesmo O outro aqui, pra ver Esse sempre outro que eu fico em tuf Tem que colocar Mas vou colocar esse espião aqui mesmo Pra gente aparecer como Como amigo pro outro time Ó, espião já que eu tava Parece que o Maliado Tá inimigo, nananana Essas coisinhas aqui Mas tem esse aqui também Eu sei o sentido Tem um monte de outro que eu tenho Profeta Mas vou deixar o espião mesmo Que o espião é o melhor sim E o último Mas não menos importante Cadê? Esse aqui não Deixar o crutão O crutão pra aumentar a vida Esse aqui Não é paia Esse aqui é paia Tá aqui o crutão Aumenta a minha fila É 35 pontos O solto isso aqui É um pior que o outro Mas deixar o crutão mesmo Pronto, papai Tá aí Equipado aí A minha classe Recon Que com a minha nova Amatura Mano A gente tem que testar Papai Tem que testar Essa amatura Porque amatura É pica Bora Achei Tá aqui A minha A minha arma Que tá Que essa salto Deixar aqui Aqui patinho Vamos ver o que tem Pra melhorar aqui Né Força conjunta Deixa eu sempre a primeira Força conjunta Mano Porque aí Quando eu Eu pecar o primeiro Tipo Se eu matar 3 3 Cara em sequência Eu já puxo tudo Puxo até o ponto Esse outro aqui Tem um etéreo Pra os caras Não me matarem Tá na faquinha E já nas outras coisinhas Esse aqui mano Eu queria Esse aqui Esse ira Peseque Que cata morte Contra tuplamente Marocanhar As coisas Tipo No pomper Tem que matar Outro Pra pecar o pomper Com esse Se eu tivesse Esse equipado Né Eu só Poderia matar 4 Que o rapaz Com o pomper Infelizmente Não tem Então Posse mesmo Papai Assim Tá equipado Mano Do céu Nem acredito Que eu ganhei Amatura Amatura Super Fussureiro Olha isso Tem que respeitar Tem que respeitar Olha isso Eu até achei Ó Tô bonitão Sai daqui Se arrumar Olha isso Mano Se eu fosse Mais uma vez Eu não Não tinha como eu ir Porque eu tinha Que gastar mil Eu só tenho 718 Águias Não tinha como É isso aí Papai A sorte Foi boa Hoje pra mim Então é isso Cara Pode entrar Aqui em uma partida Pra gente testar Pra gente ver Como é Amatura Super Fussureiro Se a amatura Realmente é pica Mesmo Então é isso Pode entrar Em uma partida E vamos Que vamos Bora galera Beleza Entramos aqui Numa partida Papai A partida Tá começando Na verdade Essa aqui Já é a segunda partida Aqui é a primeira partida Já entrei no meio Choquei um pouquinho Mal Bora Ficinessa A gente vai Penha aqui Olha lá E mito Bora lá Tô chocando Com a classe Ficom Nessa sala Aqui os pessoal Gostam chocar Com a classe Assalto Eu tô gostando De chocar Com a classe Ficom A classe Ficom É top Demais Vou estar Aqui Chocando Ó Tem um carinha Aqui Fim Será que Ele tá me Fim Será que Ele tá me Fim Tem um Tem um Tem ali Também Eu acho Que ele tá Morreu Já Tem um Tem aqui Tá aqui O carinha Ixi Que filha Tá Jéss Cara Apajou Tudo Tudo Nada Que ela Apajou E Precisava A galera Põe Mas pelo jeito Que ela É Seu Noob Noob Sim Aí Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá 4 a 1 Já Os caras Tão saindo Pai Isso Cara Não Sai Não Papai Fique Na Partida Pra A gente Brincar Um Pouquinho Os Caras Aqui Olha Isso Tem um Tio Na Capricinha Que me matou Catar O Amatura Paluati Essa Amatura É Pica Amatura Mais Pica Tu Que Amatura Paluati É Pra O Carraifinha Será Que eu Matei 2 Mano Tem que Respeitar Papai Só Tem Uma Granada Aqui Na Minha Classe Ficou Só Com Uma Consegui Errar 2 Os Carinhas Aqui Tá Um Papai Agora Sim Errei Na Capricinha Peguei O Pomp Peguei A Porra Toda Já O Carinha Ali A Morreu Outro Aqui Meu Deus Só Tô Ruim Meu Amigo Tô Ruim Demais Pense O Carinha Aqui Toma Caralho Só Na Capricinha Da Tem Mas Levar Ó Não Consegui Nem Soltar Meu A Strike Que Fiat Taxa É Essa E Aqui A Minha Classe Conta Pro Caralho Tá Aparecendo Aqui No Lato Direito Aparecendo A Piridade Tu As 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 Salta Né Toma Caralho Na Capricinha Porra Porra Lá Porra Lá Porra Lá Tinho 26 Raca Todo Not Precite Tec A Em Ó Tão Caralho Paz Caralho Lá Em Paz Toma Moleio 28 Até 37 Acorda Tem Os Caralho Aqui Ó Aí Vim Pra Cá Tá Que O Caralho Repulou Clonato Ali Ó Então Matei Ele Ô Tinho Pô Tinho Nosso Time Que É Muito Pico Papai Tem Ó O Auxílio Só Meu Outro Auxílio Pó Tinho Pó Tinho A Tinho A A Tinho Que A Tinho Rápido 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 41 Kilo Chapa Nosso Tinho Vai Estar Que Não Leva Uma Tá Fendo Aí Meu Amigo Eu Não Sei Só Tava Strike Não Eu Sou Muito Ruim Só Tão Na Strike O Ó Destruir Uma Torretinha Tão Carinha Aqui Para Tentar Levar Primeiro Arruma Caramba Que Nasce Sai Correndo Corre 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 Os Caras Tentou Isso Aqui Tentou Isso Aqui Pode Tentar Levar Primeiro Aparece Caralho Carinha Meu Amigo Não Carinha Tá Aqui Tentando Levar Ah Pra Tentar Puxa Pra Tentar Com Corrida Mas Fusileiro Tem Que Respeitar Papai Fiz 15 Parra 2 É Isso É Isso Foi O Fute De Hoje Pra Tentar Se Gostar Do Fute Já Sabe Deixa O Tento No Like Se Não For Inscreva Para Não Perder Nenhum Fute No E É É É Isso É Faltar Fute Papai É Isso Valeu Faleu Fui Fui Faleu